Bom dia, alunos. O assunto hoje será muito interessante. Será a nossa terceira aula de histologia e a décima terceira aula de nivelamento. Vamos, então, começar, porque essa aula vai ser um pouquinho maior do que as outras, tá? Um outro tipo de tecido conjuntivo, nós vamos ver hoje, é o tecido hematopoético. Esse tecido é o responsável pela produção de células sanguíneas. E também da linfa e ele se localiza no interior de alguns tipos de ossos e é o precursor da medula óssea vermelha. Durante a nossa infância, grande parte dos ossos do corpo possui esse tipo de medula. Na fase adulta, a medula vermelha é encontrada principalmente nos ossos pélvicos, no osso externo, nas costelas e na clavícula. Na fase embrionária, as células sanguíneas são formadas no baço e no fígado. A medula óssea tem fibras reticulares e células tronco-medulares. Essas células são multipotentes, ou seja, podem dar origem a diversos tipos de células sanguíneas e são descendentes das células células tronco-embrionárias. As células tronco-embrionárias são totipotentes, isso é, não só dão origem às células sanguíneas, como qualquer outro tipo de célula do organismo. A multiplicação das células tronco produz tanto células filhas, que se comportam como células multipotentes, quanto células que se diferenciam em vários tipos de células do sangue. Numa primeira fase dessa diferenciação, as células-tronco dão origem a duas linhagens celulares, células-tronco-mieloide e células-tronco-linfoide. As células-tronco-mieloides originam as hemácias, as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos, e os linfócitos, tais como os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos e os monócitos, por exemplo. Já as células-tronco-linfoides dão origem aos linfócitos B e T. Nos mamíferos, como nós, os linfócitos B se diferenciam na própria medula óssea. No caso dos linfócitos T, suas células precursoras se deslocam da medula óssea para o timo, aonde vão completar sua diferenciação. Para quem não sabe, o timo é um órgão que se localiza no osso externo e é dotado de tecido linfóide. O sangue humano é composto por plasma, é o único tecido líquido, hemácias, leucócitos e plaquetas. O plasma é uma solução aquosa de substâncias como proteínas, hormônios, gases, nutrientes, sais e também inscrições. O plasma tem a função de transportar substâncias por todo o corpo e assim possibilita as células receberem os nutrientes e gases necessários para a respiração celular, isso é, para o seu próprio metabolismo, né? E também para expulsar substâncias tóxicas. Uma pessoa adulta com aproximadamente 60 quilos tem mais ou menos 4,5 litros de sangue na circulação e o plasma representa 55% do volume sanguíneo. Os componentes do sangue podem ser separados por centrifugação e analisados. E aí chegamos aos dados que o plasma é composto principalmente de água, que atinge 90% e proteínas 7%. Outros componentes são sais minerais 0,9%, glicose 1% e também aminoácidos, gorduras e vitaminas. As proteínas mais abundantes são a albumina e as globulinas, entre elas a imunoglobulinas, que são os anticorpos. 45% restantes são constituídos por diferentes tipos de elementos figurados que são mergulhados no plasma. E quem são os elementos figurados do sangue? Vamos primeiro falar das hemácias. As hemácias têm a forma de um disco bicôncavo que nos mamíferos são anucleadas. Os homens têm cerca de 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue e as mulheres 4,5 milhões por milímetro cúbico. Dentro das hemácias está a hemoglobina, que é uma proteína transportadora de oxigênio formada por 4 cadeias polipeptídicas ligadas a um grupo M. O grupo M é um composto químico que tem no centro um íon ferro. As hemoglobinas são células mais abundantes no sangue. São produzidas na medula óssea vermelha a partir de eritoblastos, que são as células originadas pela diferenciação das células troncomielóides e a sua produção é controlado pelo hormônio eritropoetina. Esse hormônio é secretado pelos rins. As hemácias são células responsáveis pelas trocas gasosas. Elas permanecem na circulação por cerca de 90 a 120 dias e depois são destruídas, principalmente no baço. A parte proteica e os íons de ferro da hemoglobina são reaproveitados, mas o grupo M é transformado em bilirrubina, que é um composto excretado com a bilir. Quando acontece da necessidade da retirada cirúrgica do baço por algum acidente, por exemplo, essa função é realizada pela medula óssea vermelha e também pelo fígado. As hemácias têm a função de transportar gases respiratórios. A obtenção de gás oxigênio e a remoção do gás carbônico são atividades essenciais à vida. Vocês já sabem, né? O metabolismo aeróbico é muito mais eficiente e rendável do que a fermentação não em termos de moléculas de ATP geradas por moléculas de glicose consumida. A maioria das células dos seres aeróbicos suporta durante muito pouco tempo o metabolismo anaeróbico. Porém, por outro lado, o acúmulo de oxigênio torna o meio ácido, isso é, o sangue ácido pela formação de ácido carbônico e isso também pode levar à morte. Nos animais, houve o desenvolvimento de muitas estratégias adaptativas para solucionar esse problema, por exemplo. Os que são pequenos ou achatados, como os plateumintos, têm células próximas da superfície e o oxigênio e o gás carbônico se difundem por difusão simples. Mas a maior parte dos animais depende de outros mecanismos bem mais elaborados para essa função de fornecimento de oxigênio e a eliminação de gás carbônico. Por exemplo, os insetos têm uma rede de canais que permite as trocas gasosas diretamente entre o ar e todas as células do corpo, fazendo respiração traqueal. Mas, em outros animais, este veículo é o que é o sangue. O sangue, então, estabelece uma conexão entre os tecidos e as superfícies respiratórias. A pele, que neste caso estamos falando da respiração cutânea, como acontece nos anfíbios, as brancas dos peixes e os pulmões nos mamíferos. Neste caso, ocorre a hematose, que são as trocas gasosas entre o sangue e o ambiente através das superfícies respiratórias. O transporte de oxigênio se dá de duas formas pelo sangue. Em vertebrados, uma fração ínfima é transportada dissolvida no plasma. Por exemplo, em 100 ml de plasma, só 0,3 ml de oxigênio é transportado dessa forma. Porém, em igual volume de sangue, transporta até 20 ml desse gás, principalmente ligados à hemoglobina. A hemoglobina aumenta muito a capacidade do sangue transportar oxigênio. A hemoglobina se liga ao oxigênio na superfície dos órgãos respiratórios, onde a concentração deste gás é alta e libera o oxigênio nos tecidos, onde a concentração é baixa. Quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, forma-se a oxi-hemoglobina. Então, vamos falar agora no caso dos atletas que, por exemplo, quando vão jogar em países de maior altitude do que o lugar onde eles vivem, eles têm que viajar alguns dias antes para esse local. Por quê? Porque os jogadores nativos têm mais hemoglobina do que as pessoas que vivem a nível do mar. A frequência cardíaca e o volume minuto respiratório, que é a quantidade de ar renovado nos pulmões por minuto, também são maiores. Em altitudes elevadas, como por exemplo a cidade de La Paz, na Bolívia, o ar é rarefeito, então a oferta de oxigênio é menor do que nível do mar. E aí os atletas deverão ir para o local do jogo alguns dias antes, né? Para quê? Para que a baixa saturação de oxigênio no sangue faça com que seus rins secretem o hormônio que estimula a medula óssea vermelha a produzir mais hemácias e mais hemoglobina. Aí o aumento da quantidade de hemácias, de hemoglobina, eleva a capacidade de captação e transporte de oxigênio. E eu quero lembrar que o monóxido de carbono, o CO, que é liberado na queima de combustíveis fósseis, como por exemplo a gasolina, pode também ligar-se à hemoglobina formando a carboxiemoglobina. A afinidade da hemoglobina com o monóxido de carbono é cerca de 300 vezes maior do que com o oxigênio. E se a concentração de monóxido de carbono no ar inspirado for muito alta, mesmo que haja oxigênio disponível, não há como absorver o oxigênio e transportar dos pulmões aos tecidos. Em alguns minutos a pessoa vai apresentar sintomas como dor de cabeça, desmaio e ele pode até morrer por intoxicação, se a pessoa não for socorrida a tempo. No socorro, essa pessoa deverá receber oxigênio puro rapidamente para que se desfaça a ligação chamada carboxiemoglobina e volte a ocorrer a formação da oxiemoglobina. Também em outros casos de envenenamento, de intoxicação, acontece com trabalhadores que lidam com fertilizantes agrícolas, que contêm nitratos que podem se contaminar pela, pode se intoxicar pela contaminação da água ou dos alimentos, porque os nitritos reagem com hemoglobina e impedem o transporte de oxigênio e até a pessoa pode ter uma coloração meio arroxeada por falta de oxigênio nos seus tecidos. Já o transporte de dióxido de carbono, o CO2, é catabolizado pela enzima anidrase carbônica, que está presente no interior das hemácias. Como o CO2 é muito solúvel em água, ela reage com ela e forma o ácido carbônico, que em seguida ioniza-se nos íons de bicarbonato e H+. Nos tecidos, a liberação de CO2 pelas células mantém alta concentração desse gás no sangue, aumentando a produção de ácido carbônico e, consequentemente, a liberação de íons H+. Nos alvéolos, por exemplo, a concentração de CO2 é baixa. Quando o sangue chega aos órgãos respiratórios, o equilíbrio químico é deslocado e forma-se o gás carbônico, liberando o gás carbônico para o ar. Nos vertebrados, o plasma transporta 70% do gás carbônico, como íons bicarbonato. A hemoglobina transporta mais ou menos 25%, formando a carbohemoglobina e cerca de 5% circula dissolvido no plasma. Vamos agora falar sobre outro componente do sangue, as plaquetas. As plaquetas não são células, são fragmentos citoplasmáticos liberados pelos megacariócitos. Elas têm o formato discoide e existem 150 a 350 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. As plaquetas participam da coagulação sanguínea e a diminuição do seu número predispõe o indivíduo a sangramentos. Elas são encontradas apenas nos mamíferos. Vamos então ver como se dá a coagulação do sangue nos vertebrados. nós temos eficientes mecanismos de coagulação para conter hemorragias. O conjunto desse processo chama-se hemostase, ou desculpe, hemostasia. Esse fenômeno pode ser dividido em quatro etapas, as fases vascular, plaquetária, plasmática e de regeneração. Durante a fase vascular, a lesão do vaso sanguíneo desencadeia a vasoconstricção, que é a contração dos músculos da parede do vaso, que diminui o fluxo e a perda de sangue. A eficácia desse mecanismo restringe-se a vasos sanguíneos de pequeno calibre. Ao furar a orelha, por exemplo, apenas a reação vascular já interrompe o sangramento. Já é o suficiente. A fase plaquetária depende das plaquetas que têm duas propriedades importantes. A adversidade, capacidade de aderir às bordas da lesão, atraídas por compostos químicos liberados pelos tecidos lesados, e a agregação, que é a união das plaquetas umas às outras com a formação de um tipo de rolha, que, embora frágil, funciona como um primeiro tampão no local lesado. Na fase plasmática, componentes liberados na lesão pela ruptura das células e pelas plaquetas que se rompem ao aderir ao ferimento desencadeia a coagulação. Tais compostos, chamados de fatores de coagulação, têm natureza proteica e permanecem inativos durante a maior parte do tempo. Durante a coagulação, processo final, acontece uma sequência de reações em cadeia, em que o produto de uma reação é a enzima que catalisa a reação seguinte. A trombina catalisa a essa etapa final da cadeia de reação e converte o fibrogênio, que é uma proteína solúvel, em fibrina, que é insolúvel e que se precipita formando uma rede que retém principalmente hemácias, assumindo uma coloração vermelha. Essa rolha, entre aspas, que falamos, se forma constituída pela rede de fibrina, plaquetas e hemácias, que é o coágulo, que impede o extravasamento de sangue e a entrada de micro-organismos na circulação. Então, o coágulo funciona tanto para impedir que o sangue saia, como para impedir que micro-organismos penetrem pelo furo ou pelo corte que a pessoa sofreu. Na fase de regeneração, uma vez que é estancada a hemorragia, o coágulo vai sendo gradativamente substituído por células fagocitárias. O coágulo termina por desprender-se naturalmente quando ocorre a regeneração total do local lesado. Por isso, quando a gente retira aquela casquinha de um ferimento, antes de completar a regeneração por tecidos lesados, o sangramento pode reiniciar. Ainda falando sobre coagulação, podemos ressaltar um problema genético que se chama hemofilia. Na hemofilia, a coagulação do sangue é afetada e causa episódios frequentes de hemorragia. O tratamento consiste em transfusões de sangue ou de plasma e, mais atualmente, tem-se usado leite de cabra geneticamente modificadas com a capacidade de secretar o fator 8, que oferece uma grande vantagem para se evitar o risco de transmissão de doenças como hepatite, por exemplo, hepatite C, com transfusões constantes. Os anticoagulantes, como a heparina, são compostos que bloqueiam a cascata da coagulação. A maioria impede a produção da prototrombina ou a conversão da prototrombina, que é a enzima inativa, em trombina, que é a enzima ativa e, consequentemente, converte o fibrogênio solúvel em fibrina insolúvel. A heparina é produzida pelos pulmões e fígado, por exemplo. A vitamina K desempenha também um papel muito importante na coagulação sanguínea e é produzida por bactérias presentes no nosso intestino, fazendo parte da flora intestinal e também é encontrada em alguns alimentos como o brócoli, couve-flor, no agrião, na rúcula e também no espinafre. Uma curiosidade. A irudina é uma substância anticoagulante e está presente na saliva das sanguessugas, que são anelídeos que se alimentam de sangue, são hematófagos. E, hoje em dia, essa substância também é produzida pela engenharia genética. Também encontramos substâncias anticoagulantes nas salivas dos mosquitos e alguns morcegos. E por quê? Porque eles não querem que o sangue coagule enquanto está picando a pessoa, enquanto está se alimentando do sangue das pessoas. Então, ele produz substâncias anticoagulantes. Também a peçonha de algumas cobras, como por exemplo a urutu, também tem substâncias anticoagulantes e causam hemorragia pelo nariz, pelas gengivas, pelas vias urinárias e pelo sistema digestório e pode levar à morte de pessoas picadas. Agora vamos falar sobre os glóbulos brancos, os leucócitos, ok? São células que têm a função de defesa do organismo. Há cinco tipos principais de leucócitos. Os linfócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos e os monócitos. Sendo que cada um desempenha diferentes papéis na proteção do organismo. Os linfócitos representam cerca de 25% do total de células brancas no sangue. Mas o número pode... costuma variar muito. Já os monócitos, que destroem bactérias e representam entre 2% e 8% do total de leucócitos. O número de leucócitos normal depende da idade e do sexo. Os neutrófilos chegam a 40% ou 60% dos leucócitos. Os eosinófilos de 1% a 4% e os basófilos estão em menor número, chegando somente a 1%. O aumento geral de leucócitos é chamado de leucocitose. E pode estar relacionado a uma infecção bacteriana ou a uma inflamação, também a leucemia ou a traumatismos ou exercícios intensos ou também ao estresse. Já o número menor de leucócitos, a leucopenia, pode estar relacionado a quimioterapia ou a doenças imunológicas. Apesar disso, qualquer resultado de exame sempre deve ser avaliado por um médico. O médico também vai avaliar a história clínica do paciente e somente ele poderá interpretar o verdadeiro significado do resultado, ok? Agora vamos voltar a falar sobre glóbulos brancos e vamos falar agora sobre o sistema linfático. E vamos voltar ao sistema imunológico, isso é a defesa do nosso organismo, já já, tá? Além do sistema circulatório, os vertebrados também tem uma rede ampla de vasos linfáticos distribuídos pelo corpo todo, responsável pela captação do líquido tissular, que não foi reabsorvido pelos capilares sanguíneos e que deve ser reconduzido à circulação. Os edemas são exatamente o que ocorre como, por algum motivo, o sistema linfático não desempenha sua função. O edema é um inchaço. O líquido circulante é a linfa, que tem uma circulação que vai sempre em direção ao coração graças à presença de válvulas. O sistema linfático é formado pelos capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos e linfonodos. Há uma confluência dos vasos linfáticos com os vasos sanguíneos provenientes do baço na região torácica, e assim o líquido denominado linfa retorna à composição do sangue. A composição da linfa difere da do sangue apenas porque não tem hemácias, então ela tem uma cor esbranquiçada. Em diversos pontos da rede linfática encontra-se os linfonodos ou nódulos linfáticos. Eles se localizam no pescoço, nas axilas, na virilha e no intestino e tem a função de filtrar a linfa. Como é que acontece essa filtragem? Ao passar pelos nódulos, os leucócitos identificam e destroem partículas e substâncias estranhas. E como isso acontece? Quando o corpo é invadido por micro-organismos, os leucócitos de linfonodos próximos ao local da invasão identificam o invasor e se multiplicam. Os linfonodos aumentam de tamanho formando as ínguas. Certamente quando você foi ao médico já percebeu que ele sempre vai examinar atrás da sua orelha, no seu pescoço. É para ver se tem íngua, se tem um inchaço dos gânglios linfáticos. São órgãos ricos em linfonodos as tonsilas, que eram antigamente chamadas de amídolas, as adenoides e o baço, que também destroem massas velhas e também armazena novas e as lança na corrente sanguínea em situações de esforço físico intenso, por exemplo. Apesar do nosso corpo ser protegido por pele, é praticamente impossível a gente não ser atacado por micro-organismos invasores e alguns são bem perigosos. Felizmente, temos um sistema eficiente para nos defender, que é o sistema imunológico. Vamos então ver as células do sistema imunológico. Temos os monócitos, que quando fazem diabetes, isso é, saem da circulação sanguínea e vão para as áreas afetadas, recebem o nome de macrófagos. São células que fagocitam micro-organismos e substâncias tóxicas e acabam morrendo, formando o que chamamos vulgarmente de pus. Nos tecidos infectados, determinadas células liberam substâncias que provocam a dilatação das arteríolas com saídas de líquido desses vasos, causando a vermelhidão, o inchaço, o aumento da temperatura e a dor, que são características da inflamação. Se a inflamação não for capaz de conter a infecção, entra em ação a resposta imune, que é mais específica e mais elaborada. A imunidade moral é mediada por anticorpos e a imunidade celular por células, entre as quais se destacam os linfócitos e as células apresentadoras de antígenos, os macrófagos. Essas células estimulam os linfócitos T4 a produzirem e liberar substâncias, as interleucinas e interferões, que estimulam outras células de defesa. Estimulados, os linfócitos B convertem-se em plasmócitos e iniciam a produção de anticorpos. Resta ressaltar que a ligação antígeno-anticorpo é altamente específica, ou seja, cada anticorpo se liga a um determinado antígeno. Numa primeira exposição a um antígeno, os anticorpos são produzidos lentamente, mas a imunidade resultante pode ser permanente porque surgem células de memória. Atenção que os anticorpos são ativos contra patógenos extracelulares, como bactérias, mas como os vírus são parasitas intracelulares, o ataque às células infectadas por eles não é feito por anticorpos, mas por células que representam a imunidade celular. Vamos então falar sobre a imunidade passiva, que é quando um organismo que não produz anticorpos se torna protegido, recebendo anticorpos já prontos. Esse tipo de ação inicia-se rapidamente, entretanto ela desaparece depois de semanas ou meses. No caso dos embriões, através da placenta, anticorpos são transferidos e a criança já nasce protegida contra várias doenças infecciosas. O leite materno é outra forma de proteção das crianças, porque contém anticorpos que revestem o tubo digestório e dificultam a proliferação de bactérias patogênicas. Existem também formas artificiais de fornecer anticorpos. Eles podem ser obtidos de plasma humano, sendo conhecidos como imunoglobulinas. É o caso de uso de soro, que falaremos já já, tá? A imunidade ativa é quando o próprio organismo produz a imunidade. A vacinação é uma imunidade ativa artificial e consiste em administrar o antígeno modificados, mortos ou atenuados, que são incapazes de causar a doença, mas que estimulam a produção de anticorpos e a aquisição de células de memória. A produção de anticorpos desencadeada pelas vacinas segue os mesmos passos de um primeiro contato natural com o antígeno. Como a resposta é lenta, as vacinas geralmente não são utilizadas para tratamento de doenças. Entretanto, como induzem o aparecimento de células de memória, conferem imunidade duradoura e representam uma medida de prevenção de doenças. A resposta imunológica é um dos principais mecanismos adaptativos e permite a sobrevivência de animais em ambientes potencialmente agressivos. Então, recapitulando, antígeno é qualquer substância estranha ao organismo que pode induzir a produção de anticorpos específicos. Após o reconhecimento desses antígenos pelos macrófagos, há a estimulação da produção de linfócitos T auxiliares e a liberação de compostos, interleucinas e interferões, que estimulam outros linfócitos T, os linfócitos B e outras células de defesa. A partir dessa fase, ocorre a imunidade celular, que depende da célula e temos como, por exemplo, estratégias usadas pelo sistema imunológico para destruir células cancerosas e a imunidade humoral, quando os linfócitos B são estimulados a se multiplicarem e se transformam em plasmócitos, que são células produtoras de anticorpos. Agora vamos comparar vacina e soro. Quando o organismo produz anticorpos, ocorre a imunidade ativa. É o caso das vacinas, que são feitas com antígenos atenuados, mortos ou mesmo somente parte dos antígenos, que atuam como prevenção e não como tratamento e muitas vezes desencadeiam imunidade duradoura. Já no caso de soros, falamos em imunidade passiva e que já tem os anticorpos prontos. Os soros atuam na cura, porque atuam diretamente nos antígenos e a duração é temporária. Teoricamente, seríamos capazes de nos defender de qualquer antígeno. Porém, no caso, por exemplo, de peçonha, de cobra, o antígeno é tão potente que causaria morte antes da pessoa ter tempo de identificar a peçonha e se defender dela. Então, se usa o soro. Os soros são fabricados da seguinte forma. O antígeno, no caso, a peçonha, é aplicado em animais de grande porte, cavalos, por exemplo, que acabam por produzir anticorpos e então o seu sangue é retirado e extraído os anticorpos, que serão usados para fabricação dos soros e salvam muitas vidas. Voltando às vacinas, vejam esse slide que resume as características de algumas vacinas contra esta doença que está acontecendo, infelizmente, no mundo todo e causando muitas mortes, que é a Covid. Nesse caso, nós temos quatro tipos de vacinas. A, as que usam vírus atenuados ou enfraquecidos, que é a estratégia mais antiga que foi usada na primeira vacina, que foi contra a varíola, que é uma doença que foi a primeira e a única que foi erradicada do planeta, por dois motivos. A varíola é causada por um vírus de DNA e também ela só, que é menos mutante, né? E ela só atinge seres humanos. Quando as populações do mundo, todos os países, quase 100% foi vacinada, pronto. A varíola parou de existir depois de causar muitas mortes. B, vacinas que usam o vírus inativo quando o antígeno é cultivado em ovos. Por isso que as crianças, aos 6 meses, têm que comer ovo para ver se elas são alérgicas, porque se forem alérgicas à proteína do ovo, elas não podem tomar algumas vacinas. C, vacinas que usam o fragmento do patógeno, onde nesse caso a porção mais importante do patógeno, sua parte mais atacada pelo sistema imunológico, é produzida em laboratório. D, vacinas que usam o DNA ou o RNA viral. E também temos vacinas de partículas semelhantes ao vírus e, por último, vacinas que usam subunidades proteicas. Seja qual for a técnica, a vacina não vejo a hora de chegar na minha vez. E todos devemos nos vacinar sempre que possível. Então, vamos falar sobre um assunto que vocês sempre perguntam agora, sobre as alergias. Em algumas pessoas, o sistema imune atua como um vilão e não como um patruleiro e passa a produzir anticorpos contra antígenos potencialmente inofensivos. Por exemplo, pólen e alguns alimentos. Os antígenos que desencadeiam reações alérgicas são chamados de alérgenos. Essas reações são deflagradas pelos mastócitos, que são células do tecido conjuntivo grande, globulosas e com citoplasma cheio de grânulos que contém heparina e estamina. Se a pessoa tem uma predisposição hereditária, anticorpos de uma classe especial chamados IgE fixam-se na membrana dos plasmócitos. Caso esses anticorpos entrem em contato com o antígeno, desencadeiam, desencadeantes específicos, são os alérgenos, os grânulos dos mastócitos se rompem na superfície da célula, liberando seu conteúdo para o meio extracelular. Uma forma bem grave que pode levar à morte de pessoas alérgicas é o choque anafilático. O interessante é que as reações de alergias não são quantitativas e sim qualitativas. Então, se a pessoa é alérgica a qualquer quantidade dessa substância, os alérgenos, mesmo que pequenas, pode causar reações mais ou menos graves. Os tratamentos que nós, alérgicos, fazemos é o uso de antialérgicos que evitam a liberação de estamina, mas os mastócitos ou bloqueiam as ações dessas substâncias. Eu, por exemplo, desenvolvi alergias cutâneas a vários produtos e com isso eu só posso usar uma marca de maquiagem e todos os produtos de higiene são de uma marca testada e indicada para pessoas alérgicas. infelizmente são muito caros, muito mais caros do que os produtos comuns e também tomo medicamentos diariamente. Já fiz um tratamento com anticorpos monoclonais injetáveis, bem caros, e agora estou com as alergias sob controle, apesar de, para sempre, devo me manter bem afastado das substâncias que me causam alergias. Como a Capitão Kelly fala, os alérgicos usam uma metralhadora para matar uma formiga e muitas vezes acabam nem matando a formiguinha, porque tamanho foi o arsenal usado. Rapidamente falaremos como se dá uma reação alérgica. Os alérgenos entram na corrente sanguínea e aí os linfócitos B convertem-se em plasmócitos e produzem anticorpos. Os anticorpos aderem-se à membrana dos mastócitos, alérgenos ligam-se aos anticorpos aderindo aos mastócitos numa segunda exposição e, por fim, grânulos citoplasmáticos dos mastócitos rompem-se e liberam estaminas, que provocam os sintomas alérgicos, como coceira, vermelhidão, coriza, olhos lacrimejando e vários sintomas horríveis. Só nós, alérgicos, sabemos. E, por último, para que vocês já estão cansados e eu também, vamos falar rapidamente sobre transplante de órgãos e imunidade. Desde 1960, os transplantes são comuns no tratamento de algumas doenças, por exemplo, no sistema urinário ou sistema cardíaco. Entretanto, o sistema imunológico sempre contribui um obstáculo à realização desses procedimentos. E por quê? Porque o órgão transplantado é reconhecido como um corpo estranho pelo receptor e aí induz a produção de anticorpos que provocam a rejeição. Lógico que os doadores são escolhidos com muitos critérios para diminuir essa incompatibilidade, porque a identidade genética só existe entre gêmeos idênticos. Para evitar a rejeição, os pacientes transplantados recebem imunossupressores, que são drogas que diminuem a produção de anticorpos e reduzem o risco de haver rejeição para sempre. Como interferem na produção de todos os anticorpos, as drogas imunossupressoras aumentam o risco de infecção. Como eu sempre digo, nada é só ruim, mas também nada é só bom. E só para citar algumas doenças atacam o nosso sistema imunológico. Por exemplo, a AIDS, que desde os anos 1980, quando foi identificado o HIV, ouvimos que em 10 anos teríamos uma cura, uma vacina, mas que até agora só temos um tratamento com um coquetel de remédios para controlar a síndrome. Ninguém morre de AIDS, porém, como o sistema imune está enfraquecido, a pessoa acaba morrendo de doenças ditas oportunistas. A AIDS não tem cura, não se esqueçam disso. Não se coloque em situações de risco, ok? Por hoje é só, na próxima aula falaremos sobre o sistema nervoso, está certo? Até lá!